GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Epitácio e Forrozão Sinônimos. Epitácio Sinônimos, direto aqui de casa. Bem que ela me avisou que não era pra se apegar. Mas rolou, amor! Sabe, a queda trans entre nós dois, pra você só sexo rolou, mas rolou, amor, rolou, amor. E quando a minha mente senti algo especial fora do normal. Mas bem que você me avisou que não era pra se apegar, que não ia rolar. Eu sim papo de falar de amor, é bobagem, que sacanagem. Vai, diz, que não é bem assim, que se enganou que sente algo por mim. Vai, diz, que eu sou foda na cama, que na hora H é meu nome que chama. Vai, diz, que não é bem assim, que se enganou que sente algo por mim. Vai, diz, que eu sou foda na cama, que na hora H é meu nome que chama. É meu nome que chama. Epitácio Sinônimos, ao vivo, direto aqui de casa, menino. Sabe, a queda trans entre nós dois, pra você só sexo rolou, mas rolou, amor, rolou, amor. E quando a minha mente senti algo especial fora do normal. Mas bem que você me avisou que não era pra pegar, que não ia rolar. Eu sim papo de falar de amor, é bobagem, que sacanagem. Vai, diz, que não é bem assim, que se enganou que sente algo por mim. Vai, diz, que eu sou foda na cama, que na hora H é meu nome que chama. Vai, diz, que não é bem assim, que se enganou que sente algo por mim. Vai, diz, que eu sou foda na cama, que na hora H é meu nome que chama. É meu nome que chama. E o telefone é 74-999-4782-30. É só ligar! Zezinho, gravações. Gravações. Epitácio e Forrozão Sinônimos. Deus, eu tô sofrendo calado, minha mulher me deixou, tem outro homem ao seu lado. Deus, ela é minha vida, estou com uma estrada perdida, já não sei o que fazer. Eu só fico, só sofrendo na cidade, você é minha outra metade, tenho medo de morrer. E volte, amor, volte e vai cuidar do que é seu, somos Julieta e Romeu, não podemos separar. E volte, amor, volte e vai cuidar do que é seu, somos Julieta e Romeu, não podemos separar. Deus, eu tô sofrendo calado, minha mulher me deixou, tem outro homem ao seu lado. E volte, amor, volte e vai cuidar do que é seu, somos Julieta e Romeu, não podemos separar. Volte, amor, volte e vai cuidar do que é seu, somos Julieta e Romeu, não podemos separar. Zezinho, gravações, gravações. Epitácio e Forrozão Sinônimos Forrozão Sinônimos Vou arrumar minhas malas agora, nessa madrugada tô saindo fora, eu sei que eu vou sair às quatro horas da manhã, daqui a pouco eu vou embora. Nós construímos uma casa pra morar, mas nada adiantou nós dois casar, a nossa vida agora é só brigar, é melhor a gente separar. Nós construímos uma casa pra morar, nós dois agora é só brigar, é melhor a gente separar. Nós dois agora é só brigar, nós dois agora é só brigar, nós dois agora é só brigar, é melhor a gente separar. Nós construímos uma casa pra morar, nós construímos uma casa pra morar, mas nada adiantou nós dois casar, a nossa vida agora é só brigar, é melhor a gente separar. Nós construímos uma casa pra morar, nós dois agora é só brigar, é melhor a gente separar, nós dois agora é só brigar, é melhor a gente separar. Nós dois agora vamos separar, eu vou embora e não vou mais voltar, nós dois agora vamos separar, eu vou embora e não vou mais voltar. Segura meu Zezinho! Quando a solidão aperta, aí já era, tô saindo de São Paulo ao encontro dela, já estou na rodovia louco de paixão, como a Bahia coração na mão, eu sei que ela me espera. Alô, Bahia, tô chegando por aqui, vim atrás de uma linda baiana, que mora aqui. Alô, Bahia, daqui eu não saio mais, deixei no chão baiano e pra São Paulo, eu não volto mais. Quando a solidão aperta, aí já era, tô saindo de São Paulo ao encontro dela. Já estou na rodovia louco de paixão, como a Bahia coração na mão, eu sei que ela me espera. Por ir tirando eu vou te procurar, em Albelino você não está, vou pra campo alegre, preciso te encontrar. Alô, Bahia, tô chegando por aqui, vim atrás de uma linda baiana, que mora aqui. Alô, Bahia, daqui eu não saio mais. Alô, Bahia, daqui eu não saio mais, sei no chão baiano e pra São Paulo, eu não volto mais. Alô, Bahia, tô chegando por aqui, vim atrás de uma linda baiana, que mora aqui. Alô, Bahia, daqui eu não saio mais, sei no chão baiano e pra São Paulo, eu não volto mais. Alô, Bahia, daqui eu não saio 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 mais. Tá, tá com saudade da minha ex, tá, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Alô, Bahia, daqui eu não saio mais. Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Tô com saudade dela, tô com saudade dela, vou falar com ela pra gente se encontrar. Vai ser daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dela, é hoje que o bicho vai pegar. Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Meu coração virou de vez, tá, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Ainda cabe mais um ainda, ó. Ó, bicho ruim. É isso, bora. Epitácio e Forrozão Sinônimos. E tá chegando a hora, vou te pedir pra casar. O nosso amor é lindo, não dá mais pra esperar. Me chamem de meu dengo, que eu te chamo de amor. Eu lembro muito bem quando a gente começou. Me sinto tão feliz quando estou do seu lado. Assim vamos viver num casal apaixonado. Eu vou falar pra sua mãe e pros seus irmãos, que você é dona do meu coração. Seu pai já concordou, ele aceitou, e disse cuide dela com muito amor. Isso pode ter certeza, sei que vou. Seu pai já concordou. E tá chegando a hora, vou te pedir pra casar. O nosso amor é lindo, não dá mais pra esperar. Me chamem de meu dengo, que eu te chamo de amor. Eu lembro muito bem quando a gente começou. Me sinto tão feliz quando estou do seu lado. Assim vamos viver num casal apaixonado. Eu vou falar pra sua mãe e pros seus irmãos, que você é dona do meu coração. Seu pai já concordou, ele aceitou e disse cuide dela com muito amor. Eu vou falar pra sua mãe e pros seus irmãos, que você é dona do meu coração. Seu pai já concordou, ele aceitou e disse cuide dela com muito amor. Seu pai já concordou, ele aceitou e disse cuide dela com muito amor. Eptasf Forrozão Sinônimos Forrozão Sinônimos Um homem traído, tudo é tristeza, é desilusão. Ele bebe e chora tentando entender por que a traição. Os amigos lhe perguntam por que está chorando. Ele não quer falar e com vergonha se mudar pra outro bar. Na mesa mais escura é ali que ele vai sentar. Pra que ninguém perceba que os seus olhos estão a chorar. E tome cerveja, e tome cerveja até se embriagar. Não tem mais mulher, não tem uma casa pra onde voltar. Um homem traído não é corno, foi enganado. O corno é aquele que mesmo sabendo, dorme do seu lado. Um homem traído não é corno, foi enganado. Se ele for embora, deixar a sua mulher é um homem honrado. E tome cerveja, e tome cerveja até se embriagar. Não tem mais mulher, não tem uma casa pra onde voltar. Um homem traído não é corno, foi enganado. O corno é aquele que mesmo sabendo, dorme do seu lado. Um homem traído não é corno, foi enganado. Se ele for embora, deixar a sua mulher é um homem honrado. Epitácio e Forrozão Sinônimos Noite passada sonhei com você. Sonhei que você era minha e eu de você. Eu acordei abraçando o travesseiro. Tava sentindo o seu cheiro, fiquei suspenso no ar. Não aguentei a saudade de você. Lágrimas começou a correr em meu rosto derramar. Então chorei, 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 chorei de saudade de você. Chorei, 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 chorei com vontade de te ver. Chorei, chorei, chorei com saudade de você. Chorei, chorei com vontade de te ver. Chorei, chorei com vontade de te ver. Saudade bate no meu peito sobrio. Alô, mulher ingrata. Chorei, chorei com vontade de te ver. Chora, peito bem! Chorei, chorei com vontade de te ver. Saudade age no meu peito tão sofrido. No meu coração doído, só chama por você. Até parece que não encontro outra pessoa. Fica só chorando à toa, esperando por você. Até parece que não encontro outra pessoa. Fica só chorando à toa, esperando por você. Então chorei, 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 chorei com saudade de você. Chorei, chorei com vontade de te ver. Chorei, chorei com saudade de você. Chorei, chorei com vontade de te ver. Chorei, chorei com vontade de te ver. Música Epitácio e Forrozão Sinônimos Oh, Forrozão Sinônimos Cantando Piseiro Vou dar um grande abraço, meu amigo Gilvão Motos Gilvão do Paredão, isso é moral A comitiva chegou e eu já tô nos pano Cavalo arriado, vivela brilhando Bota, texana, eu já tô bombando Aumenta o som que o litro tá derramando A comitiva chegou e eu já tô nos pano Cavalo arriado, vivela brilhando Bota, texana, eu já tô bombando Aumenta o som que o litro tá derramando Empina o cavalo que ela desce Empina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vazinho, menino Empina o cavalo que ela desce Empina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão É, ô papai É pitácio sinônimos Em um ritmo de piseiro Cezinho, garrações A comitiva chegou E eu já tô luspando Cavalo arriado E vela brilhando Bota texana Eu já tô bombando Aumenta o som que o litor tá derramando A comitiva chegou E eu já tô luspando Cavalo arriado E vela brilhando Bota texana Eu já tô bombando Aumenta o som que o litor tá derramando E pina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão E pina o cavalo que ela desce E a vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Epitácio e Forrozão Sinônimos Ô Forrozão Sinônimos Falando de amor Alô, meu amigo Adriano do Rosário História é essa aí, ó Mulher, pega o telefone Por favor, me liga Chega de tanta raiva De tanta briga O tempo passa depressa E a gente também Não consigo mais viver Distante de você, meu bem Mulher, tô cansado de esperar Para de covardia e volte a me ligar Esperei até agora o telefone tocar Vejo que mulher ingrata Ela não vai ligar Toca, toca, toca telefone Estou em desespero De tanto chorar por ela Já molhei meu travesseiro Se for assim, eu não vou aguentar Esperei até agora o telefone tocar Vejo que mulher ingrata Vejo que mulher ingrata Ela não vai ligar Toca, toca, toca telefone Toca, toca telefone Estou em desespero De tanto chorar por ela Eu já molhei meu travesseiro Oh, coração apaixonado Vamos tomar mais uma cachaça aí, ó Epitácio e Forrozão Sinônimos Oh, Forrozão Sinônimos Falando de amor E não foi só uma vez, não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não insistir Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai volta, menos eu Oh, mulher ingrata Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não insistir Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai volta, menos eu Tudo que vai volta, menos eu Epitácio e forrozão, sinônimo Eu vou separar Casa eu não quero nunca mais saber Vou desmantelar e só vou parar De rabar negar o dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra só vou gastar Na farra com cerveja, cachaça e mulher Pra quem se casasse solteira é melhor Pra que ter só uma se eu posso ter mais Com tantas mulheres solteiras por aí Sozinho eu não vou ficar nunca mais Eu vou me separar Com casa eu não quero nunca mais saber Vou desmantelar e só vou parar De rabar negar o dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra só vou gastar Na farra com cerveja, cachaça e mulher Pra quem se casasse solteira é melhor Pra quem se casasse solteira é melhor Pra quem ter só uma se eu posso ter mais Com tantas mulheres solteiras por aí Sozinho eu não vou ficar nunca mais Eu vou me separar Com casa eu não quero nunca mais saber Vou desmantelar e só vou parar De rabar negar o dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra só vou gastar Na farra com cerveja, cachaça e mulher Epitácio e forrozão sinônimos Forrozão sinônimos, falando de amor Sou vaqueiro apaixonado Condenado a sofrer Depois que ela me deixou Eu comecei a beber Acabou minha alegria A tristeza me atropela E se volta pra mim Mulher da blusa amarela Eu tô doente Tô machucado Sem você na minha vida Sou vaqueiro apaixonado Dê-me outra chance Volta comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Eu tô doente Tô machucado Sem você na minha vida Sou vaqueiro apaixonado Dê-me outra chance Volta comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Desde que essa mulher me deixou Eu comecei a beber Acabou minha alegria É só Assaltado e machuca Sou vaqueiro apaixonado Condenado a sofrer Depois que ela me deixou Eu comecei a beber Acabou minha alegria A tristeza me atropela E se volta pra mim Mulher da blusa amarela Eu tô doente Tô machucado Sem você na minha vida Sou vaqueiro apaixonado Dê-me outra chance Volta comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Eu tô doente Tô machucado Sem você na minha vida Sou vaqueiro apaixonado Dê-me outra chance Volta comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Zezinho Gravações Gravações Eu tô doente Tô machucado Sem você na minha vida Sou vaqueiro apaixonado Dê-me outra chance Volta comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Eu tô doente Tô machucado Sem você na minha vida Sou vaqueiro apaixonado Dê-me outra chance Volta comigo Eu não fico sem você Rainha do meu abrigo Epitácio e Forrozão Sinônimos Forrozão Sinônimos Oh filho Não se preocupe não Eu deixei a sua mãe Mas você mora Dentro do meu coração Alô meu amigo Fabio Turismo Aquele abraço Filho Quero que você entenda Que não fui eu culpado Porque hoje eu e sua mãe Somos separados Filho Filho Você é pequeno E jamais pode entender O que aconteceu Você não tem nada a ver Só eu e sua mãe Podemos nos resolver Filho Te peço desculpas Te peço desculpas Por tudo isso Pois quando a gente se casou Assinamos o compromisso Filho De nos amarmos E ser fiel Até o fim Mas de repente Tudo desmoronou E chegou o fim Desse nosso amor Filho Não se preocupe não Eu deixei a sua mãe Mas você mora Dentro do meu coração Meu Deus Me diga onde eu errei Procuro entender Mas hoje Nada eu posso fazer Alô Moçada Essa vai pra galera Da cachaça aí Um abraço Minha galera De Burixirama Essa é boa demais Menina Um abraço Nossa amiga Donila Filho Te peço desculpas Por tudo isso Pois quando A gente se casou Assinamos o compromisso De nos amarmos E ser fiel Até o fim Mas de repente Tudo desmoronou E chegou o fim Desse nosso amor Filho Filho Não se preocupe não Eu deixei a sua mãe Mas você mora Dentro do meu coração Meu Deus Me diga onde eu errei Procuro entender Mas hoje Nada eu posso fazer Chega Tô todo arrepiado Vou sair É ouais Então Eu deixei a sua mãe Eu deixei tipa de ir E me ag experiments Epitácio e Forrozão Sinônimos Eu hoje vou sair, quero encontrar alguém Estou apaixonado, sofrendo, sozinho, sem ninguém Mas eu tenho que entender Que não é bem assim Pois quem mais amei na vida Foi quem mais não gostou de mim Não posso aceitar Esse sofrimento O que eu estou passando Agora, aqui nesse momento Se hoje estou sofrendo É por causa de você Se eu fiz tudo errado Desculpe, foi pra conquistar você Mas você vai pagar Tudo o que você fez Se hoje estou sofrendo Amanhã pode ser a sua vez Oh, nossa senhora Oh, peito reggae doi Manda um abraço, meu amigo Marcelo do Juninho Papinho Vamos comer água Não posso aceitar Esse sofrimento O que eu estou passando Agora, aqui nesse momento Se hoje estou sofrendo É por causa de você Se eu fiz tudo errado, amor Desculpe, foi pra conquistar você Mas você vai pagar Tudo o que você fez Se hoje estou sofrendo Amanhã pode ser a sua vez Se hoje estou sofrendo Amanhã pode ser a sua vez Assim eu choro Traz mais cachaça aí, traz Epitácio e forrozão sinônimos Eu cheguei no forró Conheci uma gatinha Ela mexe e rebola Com o dentinho na boquinha Ela mexe, desce e sobe Vai descendo sem parar Com o dentinho na boquinha Ela bota pra quebrar Desce gatinha, desce gatinha Com o dentinho na boquinha Sobe gatinha, sobe gatinha Com a mão na cinturinha Sobe gatinha, sobe gatinha Com a mão na cinturinha Eu cheguei no forró Conheci uma gatinha E eu cheguei no forró Conheci uma gatinha Com o dentinho na boquinha Com a mão na cinturinha Desce gatinha, desce gatinha Com o dentinho na boquinha Sobe gatinha, sobe gatinha Com a mão na cinturinha E eu cheguei no forró Conheci uma gatinha